Correção da atividade do documentário História das Coisas. Questão 1. Quais são as etapas do sistema linear citadas no filme? A gente tem aí a extração, produção, distribuição, o consumo e o tratamento do lixo. Então, essas são as etapas pelo qual passa, né? Questão 2. Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, faltam matérias-primas para as indústrias produzirem. Neste caso, qual é a alternativa para este país suprir essa carência de matéria-prima? É explorar os recursos naturais de países subdesenvolvidos, ou seja, países de terceiro mundo, causando a destruição do meio ambiente e economia destes países. Então, é isso que acontece, né? Questão 3. Por que os trabalhadores migram para as cidades e se sujeitam a trabalhar em indústrias, entrando em contato com substâncias tóxicas? Então, a gente tem aí a seguinte resposta. Por que seus ecossistemas e economias locais foram prejudicadas pela exploração dos países desenvolvidos, e por falta de oportunidade e mão de obra qualificada, eles se sujeitam a trabalhar nas indústrias? Questão 4. O que seria exteriorizar os custos? Trata-se de evidenciar o verdadeiro valor que pagamos pelo produto, desde a sua exploração, transformação, transporte, distribuição e consumo. Porque muitas vezes a gente paga um valor por algum produto que não é o verdadeiro, né? Então, a gente se questiona. Como que eu pago isso se teve todo esse processo? Então, quando isso acontece, a gente está falando de exteriorizar os custos. O que é a obsolência planejada? É a fabricação de produtos para que tenham uma vida útil pequena, ou seja, criados para ir para o lixo. Como eu falei na aula passada, né? São produtos que são criados para ter uma duração mínima, como o caso de alguns celulares, né? Que logo, logo, tem um prazo. Logo, logo, eles começam a dar defeito, com o intuito de fazer o consumidor consumir cada vez mais. O que é a obsolência perceptiva? É convencer as pessoas de jogar fora produtos que são perfeitamente úteis, mudando a aparência das coisas. Ou seja, muitas vezes a gente ainda tem algo que serve, que funciona, e descartamos. Simplesmente, muitas vezes, por achar... Porque acreditamos que está fora de moda, querer algo moderno, né? Então, tem isso. Pela aparência dele, aí descartamos. Questão 7. Por que a felicidade das pessoas atualmente sofreu uma decadência? As pessoas têm mais coisas, porém, menos tempo livre para fazer coisas que realmente deixam felizes, como família e amigo. As pessoas estão trabalhando muito, né? E as suas duas atividades são, geralmente, ver televisão e fazer compra. Essas são as atividades que têm, como é que se diz, monitorada, regido, tudo isso aí, todo esse processo. Então, as pessoas estão deixando de viver, de aproveitar o que realmente importa, né? E se dedicando a coisas que, muitas vezes, o trabalho deixam, se entregam demais, se jogam no trabalho. E esquecem do que realmente é importante. Questão 8. No final do vídeo, fala-se em políticas para transformar esse sistema linear em um sistema que não desperdice recursos ou pessoas. Quais atitudes devem ser tomadas para que isto aconteça? A gente tem aí a sustentabilidade, zero resíduos, energia renovável e transformar esse sistema linear em um ciclo, onde há uma harmonia entre produção, consumo e reciclagem. Nono. Escolher algum item que possua e que goste muito. Roupa, sapato, bala de futebol e etc. E pesquisar na internet sua produção, né? A questão referente ao local, matérias-primas, relações de trabalho ou agentes envolvidos. Eu coloquei ali o meu aparelho celular, aí coloquei, pesquisando ele, foi o local, foi em Manaus. O meu pertence à Samsung, a marca, né? E ela tem lá, essa empresa que faz esses aparelhos. As matérias-primas que são usadas, aí tem o cobre nas placas de circuito, o lítio na bateria, o ouro na placa e no chip. Então, assim, eu coloquei só alguns, não coloquei detalhadamente todos, porque senão iria se estender muito. E a relação de trabalho, que foram várias pessoas em setores diferentes, né? Para que chegasse a se transformar nesse aparelho. E o tema da aula de hoje é planejamento financeiro. Vocês encontram essa abordagem no capítulo 3 do nosso livro de empreendedorismo. Nos capítulos anteriores, vimos que a nossa capacidade de consumir está ligada à quantidade de dinheiro que temos à nossa disposição. E a educação para o consumo está ligada à educação financeira, que é o que estudaremos agora. Vejamos um exemplo. Imagine que você viu uma roupa muito legal na vitrine e desejou comprá-la. Você pediu aos seus pais, mas eles explicaram que você tinha muitas roupas bonitas e bem conservadas, e que não era uma prioridade naquele momento comprar uma roupa nova. Eles também explicaram que naquele ano conseguiriam tirar férias do trabalho no mesmo período das suas férias escolares, e que pretendiam reunir toda a família em uma bela viagem. Para que realizassem esse propósito, precisariam economizar e eleger prioridades, ou seja, escolher quais bens e serviços eram realmente importantes e precisariam ser comprados em detrimento de outros. Então aí eles fizeram um orçamento, um planejamento para que eles conseguissem realizar o que eles realmente queriam, que seria essa viagem. Então eles precisaram fazer esse orçamento e ver no que eles poderiam economizar. No caso das roupas, ele não tinha necessidade. Então ali já era um gasto que eles planejaram evitar para que sobrasse mais dinheiro para que eles pudessem concretizar a sua viagem. Então isso é o que a gente chama de orçamento. Você já ouviu falar em orçamento pessoal ou familiar? Então o orçamento, ele é uma previsão de ganhos e gastos em determinado intervalo de tempo ou para a execução de determinado projeto. É o que acontece quando seus pais colocam no papel os rendimentos e os compromissos financeiros de um mês. Eles organizam um orçamento mensal. Já quando eles colocam no papel todos os gastos previstos para realizar uma reforma em sua casa, eles estão tratando de um orçamento para a realização de um projeto. No caso, a reforma. Então, o orçamento, ele pode ser considerado uma ferramenta de planejamento pessoal que auxilia o indivíduo a realizar seus sonhos materiais e projetar outros. Além disso, para se alcançar objetivos, é necessário saber quais são eles. Imaginar uma situação futura com suas metas pode ser um bom começo, um bom caminho a seguir. Mas você sabe qual é a diferença entre objetivos e metas? Então, vamos ver, né? O significado de cada um. O objetivo é a descrição do seu propósito do lugar onde você quer chegar. E para chegar a esse lugar é preciso dar passos que são metas. Então, as metas, elas já são tarefas que devemos cumprir para concretizar nossos objetivos. Por exemplo, se seu objetivo é ser aprovado por média em todas as disciplinas, você deve traçar metas diárias, semanais de estudos para que você consiga realizar, alcançar o seu objetivo. Então, essa é a diferença de objetivo e metas. Você tem o objetivo e para você alcançar esse objetivo, você vai traçar metas. Entendeu? Criar um plano para que você consiga chegar aonde você quer, aonde você quer. Agora, vocês irão assistir ao filme Os Delírios de Consumo de Beck Boom, que narra a história de Rebeca, que mora em Nova York e tem o sonho de trabalhar para uma renomada revista de moda. Mas, ainda não conseguiu essa façanha. Contudo, ela consegue um trabalho como colunista para uma revista financeira que pertence à mesma empresa. Sua coluna, ela torna-se uma grande coluna de sucesso, da noite para o dia, mas ela está a ponto de arruinar sua vida e carreira por ser uma compradora compulsiva. Então, vamos conferir. Bom filme e até mais! e até mais!